Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é galera, estamos aqui mais uma vez de volta com assuntos muito importantes, trazendo para vocês atualizações, abrindo os olhos de vocês em relação ao mundo das criptomoedas para que possamos assim, ter uma visão macro ao invés de uma visão micro em relação a este mundo. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, a sua ajuda é muito importante até para que eu possa também evoluir naquilo que eu tento trazer para vocês, certo? Então bora lá gente, estava observando criptomoedas, tokens, relacionados a grandes empresas e não tem como deixar de olhar a evolução do BNB, da Binance ao longo do tempo. Se você pegar o BNB, certo? E você abrir aí um gráfico de semanas, o gráfico semanal, você verá que o BNB ao longo do tempo, ele avançou muito. Você ver aí que ele vem tendo uma expansão muito grande, até por conta da Binance estar buscando uma dominância global. E esses fatores aí de você ter ali o CISI da Binance sempre buscando aliança, sempre buscando evoluir, nos traz a ideia de que esta criptomoeda, este projeto, pode nos oferecer muito aí no longo prazo. Olhando no curto prazo, é claro que diante daquilo que nós estamos vivendo aí no mundo, você vai ver uma desvalorização. Mas se você busca o longo prazo, se você busca, digamos ali, algo mais sério, você encontra algumas respostas. É claro que já estivemos ali em 691 dólares, né? Quase 700 dólares ali por volta do mês 5 e hoje estamos aí situados na casa de 379 dólares neste momento. Mas isso aí é uma visão, digamos, mais curta, uma visão micro do negócio. E quando eu vejo notícias como essa aqui, olha só. Binance se une a Microsoft, IBM e Aliança Blockchain de Portugal. Me traz a ideia de que são empresas gigantescas que dominam o mundo, dominam esse universo, que estão ali se unindo e estamos passando por uma grande metamorfose. Isso é muito importante para que vocês abram seus olhos, porque isso aqui nos traz a ideia de valorização a longo prazo. Porque quando você se une a empresas aí como Microsoft, quando você se une a empresas como o IBM, você apenas não está ali se unindo, se juntando a dois nomes. Você está se unindo a grandes gêneros. Eu vou trazer a matéria para vocês aqui e continuarei a terceiros meus comentários. Olha só, gente. A corretora Binance expande sua presença em Portugal, se unindo a uma aliança total com a presença até da Microsoft e IBM, entre outras empresas. Chamada Aliança Portuguesa de Blockchain ALL2BC, esta instituição, sem fins lucrativos, tem núcleos de estudo para desenvolver as aplicações desse setor. Assim, empresas, faculdades e órgãos do governo participam desse ambiente de inovação. Um dos focos é também promover e fomentar o surgimento de aplicações com blockchain em Portugal, país do sul da Europa e com população estimada em cerca de 10 milhões de pessoas. Aí você vem aqui, o ano de 2021 foi complicado para a relação da Binance com reguladores pelo mundo, que encerram as atividades da corretora ou mesmo restringiram sua oferta de serviços em algumas jurisdições. Agora a corretora começa a buscar mostrar que está mudando sua estrutura de regulação e buscando se aproximar de instituições, sendo seu novo movimento feito em Portugal. Segundo uma publicação do CEO da Binance CISI, ele se uniu a uma aliança que tem grandes empresas e mais de 20 escritórios de advocacia. Olha só, gente, a Binance, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, juntou-se à aliança portuguesa de blockchain, uma associação sem fins lucrativos que inclui, entre outras empresas, Microsoft, Vodafone, BBVA, Everest e mais de 20 grandes escritórios de advocacia que operam em Portugal. Olha só a ideia para você ter aqui da Microsoft. Todas essas empresas aqui que estou passando para vocês são subsidiárias da Microsoft. Olha só, é a GitHub, LinkedIn, aí você vem a YAM, a Microsoft Skype. Você, cara, olha só, é de perder de vista a quantidade de subsidiárias aí da Microsoft. Olha só. É uma empresa que domina o mundo, cara. É uma empresa que nasceu ali da cabecinha de um grande gênio chamado Bill Gates. Aí depois você vem aqui para a IBM, que faz parte dessa aliança também. Olha só as subsidiárias aí da IBM. Olha só. Então, você pode ter uma ideia que os caras estão preparando, digamos assim, coisas grandiosas para esse mundo. Então, quando você tem aí o BNB ligado ao CISI, você tem aí essa ideia. Ele busca ser um dos maiores do mundo, ou se não, o maior do mundo ali. Porque no mundo das criptomoedas, pode-se falar que ele já é o maior. A empresa dele aí, a Binance, já é a maior do mundo. Então, nos próximos anos, sofreremos ali, teremos, na verdade, uma metamorfose. Então, vocês devem ficar aí de olho, tá bom, no BNB. BNB é uma criptomoeda que tem muito a crescer. Porque é um projeto que está em constante evolução. CISI nunca está parado. Ele está aqui em Portugal. Ele está em outros países aí, fazendo elos, né? Para que essa empresa venha evoluir. Que essa empresa venha passar por uma espécie de metamorfose. Que é, na verdade, aquilo que nós também estamos passando. Então, eu acho, no meu ponto de vista, na minha opinião, que o BNB é uma das grandes apostas aí para o futuro. Uma empresa consistente. Uma empresa que busca e está atualizada. Uma empresa que está sempre nesse meio tecnológico, buscando evolução. E agora, com essa aliança aí, junto à Microsoft e junto à IBM, tipo assim, nós poderemos presenciar a expansão realmente dessa tecnologia relacionada à blockchain. Então, é uma... Para vocês, uma oportunidade, na minha opinião, para mim, uma grande oportunidade, entendeu? Eu queria ter mais dinheiro nessa hora para poder fazer investimento nessa empresa. Ainda mais levando em consideração o mercado que está começando a entrar em grandes descontos, né? É um mercado que ele vai fazer uma correção, mas a longo prazo tende a crescer muito. Então, galera, o que vocês acham aí dessa aliança da maior corretora do mundo, com o maior gênero do mundo aí, Bill Gates, com as maiores empresas do mundo aí, como o IBM? Qual é o ponto de vista de vocês? Vocês acreditam que isso vai ter, digamos ali, o nascimento de grandes ideias, de grandes projetos, de grandes realizações para o nosso mundo? Qual é o ponto de vista de vocês em relação a isso? São assuntos que não podem fugir, ainda mais quando eles são relacionados ao nosso mercado de criptomoedas, tá bom? Então, são coisas que devemos pensar, repensar e fazer realmente as ligações ali, descobrir quais são os elos e as possibilidades. As possibilidades, do meu ponto de vista, são imensas. E, mais uma vez, você tem Binance, você tem Microsoft, você tem IBM. Nada mais do que as maiores empresas do universo. Uma grande metamorfose que estamos ali realmente presenciando. Esse é o meu ponto de vista. Gostaria de saber o de vocês agora. Vocês concordam comigo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Deixo pra você um forte abraço e aquele desejo de sucesso e realização em sua vida. Até o próximo vídeo.